Eu até tenho medo que sejas falso Tudo que eu sou, tudo que eu sou, porém Eu só espero que sejas mesmo tu Mesmo tu Tudo que eu sou, porém Eu até tenho medo que sejas falso Para você, para você Eu até tenho medo que um de não ver integration É isso Eu até tenho medo E vou te falar Primeiro Eu até tenho medo Eu quero sentir-me aí Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero sentir-me Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero